Olha, a gente continua falando da operação Narcos 2, mas agora a gente vai para o Vale do Aço, né? Um homem de 42 anos, ele foi preso com três armas de fogo e várias munições. Aí, ó, o material tá aí sobre a mesa. A prisão foi registrada na zona rural da querida Marliéria, né? A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente, né? É, como é que começou a ação aí na região? Gisele, me conta. Nico, essa operação foi montada após denúncias anônimas darem conta de que o suspeito estaria transportando armas de São Domingos do Prata para a zona rural de Marliéria, na intenção da caça predatória no Parque Estadual do Rio Doce, naquela região ali. Os policiais de meio ambiente patrulharam a zona rural e, então, conseguiram abordar o suspeito. Com ele, foram encontradas armas que estavam todas sem registro. Elas foram apreendidas na residência deste suspeito, sendo uma de calibre 36 e duas de calibre 28, além das munições e das armas que, segundo a polícia, não tinha registros. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. É a ordem e o progresso acontecendo aí no Vale do Aço, né, Gisele?